esses outros tipos de produtos o cliente ele precisa saber que ele existe ele precisa saber como é se é prático se ele vai gostar se vai fazer sentido conforme o estilo de vida dele se ele vai usar em que momento você vai ajudar ele até mesmo nos momentos que ele pode usar este produto com o cachorro dele porque no primeiro momento ele pode falar assim não mas isso aqui eu nem uso mas você não anda se eu não passeio é com os seus filhos no final de semana passeio mas a gente quase não vai de bicicleta mas por que vocês não vão de bicicleta justamente porque a gente quer levar o cachorro que é que andar com ele então você pode ir com a bicicleta você para a bicicleta passeio um pouquinho quando o cachorro cansar você põe na cestinha ou seja você vai criando é imagens na cabeça do cliente ele vai percebendo quando ele pode usar como que isso pode ser efetivo tudo isso através de ações né ações de marketing lista de transmissão na conversa com o cliente percebeu que ele tem um cachorrinho que é pequenininho que ele sempre relata que ele passeia que ele passeia aos finais de semana e com isso nessa conversa você vai criando essa essa vai despertando esse desejo e mostrando pra ele que existe algo que vai melhorar essa experiência dele já existe algo no mercado que vai melhorar sua experiência que você passear com o seu cachorro ao final de semana em uma cestinha de bicicleta agora se você compra e deixa na prateleira espera alguém perguntar espera alguém vai falar vocês têm tal produto principalmente esse que é um produto que é de perfil de internet se o seu cliente que está lá na sua loja todos os toda semana se ele não visualiza se é um produto que está na prateleira mas não está de fácil acesso ele não sabe que você tem mas ele sentiu essa vontade a primeira coisa que ele vai fazer é comprar na internet vai pesquisar na internet e talvez ele compre e depois ele vai chegar na sua loja e falar assim nossa vocês tinham tal coisa poxa não sabia pedi na internet se eu soubesse já tinha comprado se eu soubesse já tinha comprado com vocês porque você até tinha esse produto mas estava estava lá na na prateleira não ele não soube que você tinha ele porque ele não perguntou ele não imaginou você nunca fez nenhuma ação você nunca mandou a distribuição você nunca fez vídeo você nunca postou nada no instagram portanto cuidado porque muitas vezes a gente compra as coisas né a gente monta nosso estoque na esperança de um cliente perguntar tudo agora se você não cria ações se você não cria estratégias e se você não sabe o cliente que você atende uma enorme chance de você vender muito pouco porque você está esperando as pessoas virem perguntar né ações